Bom galera, aquele abraço Boa noite, estou aqui com Bruna Carla Aquele abraço, manda a galera se inscrever Ei gente, é uma alegria estar falando aqui pro canal Penedo Que Deus me abençoe E foi muito bom estar com vocês Espero voltar em breve, viu? Pessoal do canal Penedo, um grande beijo Deus me abençoe Tamo junto, aquele abraço, ótima viagem Valeu galera Solta a voz e diz Te prepareis Ó igreja Será levada Pelo próprio Deus Te prepareis Ó igreja amada Para o que? Para o encontro Com o filho De Deus Ele está voltando, ele está vindo Pra buscar a sua igreja Eu quero que vocês orem por nós Acabando o show nós vamos estar pegando a estrada O nosso bom sai de Aracaju Às 4 da manhã Então orem por nós Pelo nosso ministério Pelo Bruno A minha bênção A minha bênção A minha vitória Na minha casa Porque eu sei Que Deus É bom Demais Pra mim Dá um sorriso pra tudo Essa pessoa e fala Ele é bom demais Mas é bom demais Mas eu sei que se renova cada dia A sua misericórdia e o seu amor E é por isso que eu não tinha o que me mereço Só tem porquê, pois Jesus morreu na cruz em meu lugar Timos levantados todo dia, eu agradeço E o meu coração, e o meu coração não cansa de Estravo, estafado, consumado Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados É o meu advogado É o meu advogado, é o meu Senhor Ele me defende, do acusador Minha causa entra em mim em suas mãos Posso desgastar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencer Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra ser de fiel Pega as minhas mãos aqui, ó E separe pro inferno, ouvir Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra ser pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende, do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado mora lá no céu Canta o Senhor Abraão Abraão Lima Eu sempre fiel Meu Deus é o meu Senhor Ele me defende, do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Eu vou abençoar com uma boa semente Deu pra aprender? Posso abrir meu coração pra vocês? A Lili tá ali pra não deixar Porque não é mentira Um dos lugares que eu mais amo louvar o Senhor É aonde, Lili? É Alagoas É incrível Como o povo deste lugar Gosta de louvar a Deus Eu saio daqui com meu coração transbordando Estão todas as vezes Não é novidade E não é algo que eu tô contando aqui Porque estou aqui É porque é algo que mexe com o meu coração Porque você vai às vezes louvar o Senhor no lugar E é muito triste você tá louvando A pessoa tá assim E você tá Deus vai mudar a tua história Deus vai mudar E a pessoa tá falando E a pessoa tá Amém Vamos ver E você tá Não, vamos ver E a pessoa Glórias Glórias a Deus E a pessoa tá ali E é tão bom Mas aí manda a pessoa tirar o pé do chão Glórias a Deus Glórias a Deus Vamos lá Pula Agora E a pessoa tá Glórias a Deus Tá naquela coisa morgada Mas aqui não Aqui não dá nem precisa falar Glórias a Deus 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 E abri meu coração Coloca um assim Perto da tua boca Assim E fala assim Senhor Senhor A minha boca A minha boca É um instrumento É um instrumento De Deus De Deus Diga assim Senhor Senhor Me ajuda Me ajuda Que daqui Só saiam Palavras De vida De vitória De alegria De consolo De paz De ânimo Diga assim Eu repreendo A murmuração A reclamação Reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não Notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro De morrer Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te Fizer Fizer Rai Oh Jesus Obrigado por cada vida Obrigado Jesus Nosso objetivo aqui foi alcançar Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero dizer Eu quero dizer Para essas pessoas Que entregaram a vida Para Cristo Que procurem A igreja evangélica Mais próxima Da casa de vocês Independente do nome Vocês querem ver Cadê o povo Da Assembleia de Deus? Cadê o povo Da Batista? O que mais? Quadriangular Nova Vida Adventista Universal Mundial Da igreja Isso aí Já não estou mais entendendo Mais nada Mas independente do nome Independente Do que está escrito Da placa Se você estiver no lugar Onde está dizendo Quando penso que estou forte Pra tu eu estou Mas quando eu reconheço O que sente Eu nada sou Alcanço os lugares E você vê E o que? Estou lá no vencedor Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas tua presença É nova Dessa hora Vem Senhor Vem me levar E me levar a Deus O meu sonho O meu sonho De chegar Estão tão longe Sou uma hora E não consigo Ser feliz Entre Deus E me levar Solta a sua voz E te amo Igreja Me ajude A ousar Com minha fé Sou pequeno Eu não sei Ficar de pé Sou dependente Não dependente Vem Senhor Ai meu favor Me ajude A ousar Com minha fé Sou pequeno Eu não sei Ficar de pé Eu tô lá no vencedor Tirar do chão Vem me ajudar Estou sentindo Minhas forças Indo embora Mas tua presença Me renova Dessa hora O Senhor Vem me levar E me leva a ler O meu sonho O meu sonho O meu sonho De chegar Está tão longe Sou humano Não consigo Ser perfeito Meu Senhor Vem me levar A ler Tu é meu Senhor Estou sentindo Minhas forças Me lembram Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tudo está tão difícil É difícil pra mim Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Tu estás dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Contudo me escondeu Em tua presença Quando eu chorar Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Diga a minha alma Espera em Deus Pois aí eu louvarei Eu louvarei Mesmo Meu Deus Meu Deus